Portanto, toda a minha atuação no teatro vai sendo nesse contexto escolar. Então, como dizia, comecei no então Instituto Superior de Artes, ISARTE, agora a Faculdade de Artes da Universidade de Luanda. É difícil tentar traduzir isso em palavras, mas eu cresci quando era muito pequeno, eu era uma pessoa muito enjoada. Muito enjoada, essa expressão que se usa. Nós somos de uma escola, de um teatro realista. Nós nos formamos na base de Stanislavski. Eu acho que é importante a formação. E eu, quando coloco aqui a formação, não é naquela conversa velha, do tipo, quem é o melhor entre aquele que passou na escola ou não. Para mim, essa é uma discussão que não faz muito sentido. Eu acho que a escola, ela existe, deve responder aos anseios da sociedade. Chegamos para mais uma vez acontecer o nosso programa, Universo da Sétima Arte. E hoje o nosso convidado é nada mais, nada menos do que Paulino Lunoni. Ele que é considerado por muitos como um crítico. Ele vai nos falar sobre a sua vida na arte, bem como os processos artísticos e criativos no teatro. Já sabe, fique ligado e acompanhe. Paulino Lunoni. Demorou, mas chegou, né? Depois de muitas tentativas, estar aqui no programa. E é que hoje decidiste dar as caras ao público, que muito também tem te acompanhado enquanto estudante de teatro, pesquisador. E com certeza muitos querem saber quem é o Paulino Lunoni. Como é que te descreves? Primeiramente, obrigado pelo convite. Bem, quem eu sou? Eu vim da província da Uila, para Luanda, para fazer licenciatura em teatro. Mas antes eu nunca tinha feito teatro, né? Então, isso foi no ano de 2015. E, portanto, toda a minha atuação no teatro vai sendo nesse contexto escolar. Então, como eu dizia, comecei no então Instituto Superior de Artes, ISARTE, agora a Faculdade de Artes da Universidade de Luanda. Mas, atualmente, também eu vou me experimentando como professor de teatro, ali no ensino secundário. E, portanto, como eu disse, né? O meu lugar de atuação foi sempre a escola, né? Então, é bem provável que muita gente também não conheça, né? Lula, desde que vim para Luanda em 2015 para estudar teatro, é um sonho antigo? Sempre sonhou em fazer teatro? Não, na verdade, foi uma coisa, a calhar, né? Eu nunca, nunca antes tinha pensado em fazer teatro. O João Paulo sabe que cá entre nós, normalmente, a questão da formação se alia muito à questão da oportunidade de emprego. Então, foi nesse sentido, né? Quando abriu o curso de licenciatura aqui em Luanda, por intermédio, portanto, eu tinha um tio que tinha contato com alguém que era do Gabinete Provincial da Educação do Lubano, o Huila, e o Gabinete Provincial, nessa altura, tinha contato com a direção do ISARD. Então, esse tio levou-me até a direção provincial e, portanto, foi por essa mediação do Gabinete Provincial da Educação da província da Huila que nós chegamos até a Luanda. Então, nós éramos um grupo de seis elementos, né? Seis não, sete. Depois vieram mais três. Portanto, finalizamos seis, né? E acho que hoje todo mundo continua ligado com o teatro. Ninguém deixou de fazer teatro. E eu, por acaso, também não me imagino a fazer outra coisa a não ser teatro. Agora sei que já tens um conhecimento aprofundado do teatro, porque hoje és um dos principais nomes dos primeiros grupos de licenciados do teatro do ISARD. Qual era a imagem que você tinha do teatro antes de 2015? Posso dizer que não tinha nenhuma imagem, porque eu não tinha nenhum contato com o teatro. Já tinha visto algumas peças de teatro, sim, mas eu não era nem espectador de teatro, nem praticante de teatro. Então, toda a minha relação com o teatro começa na escola e até hoje se mantém nesse lugar. Tanto é que hoje, o grupo também, onde vamos experimentando como ator, nós o criamos junto ao ISARD. Então, eu faço parte do BIMPAD. E já vamos falar disso. Não, não, não. Quero falar mais de como é que começaste. 2015, logo chegaste, começaste a ter os primeiros contactos com o teatro. E logo em 2015, mais para os meses, desde maio ou junho, semana de uma 3 só, tiveste a oportunidade de trabalhar com a professora Marcela numa obra que é antiga, de sófilos. Onde tiveste a oportunidade de trabalhar com vários atores já reconhecidas no nosso teatro. Vamos dizer, estudante do ISARD. Como é que foi essa primeira experiência? Olha, falou da professora Marcela, né? E eu acho que, pronto, talvez devia ter começado por aí. Então, a minha relação com ela, de professor e aluno, ou professor-aluno, acho que foi determinante para a minha continuação no teatro. Porque, não sei se lembra, no princípio, quando eu vim para cá, antes eu já estava matriculado no INSED, no curso de linguística francês. Mas, então, pronto, nos primeiros momentos eu queria voltar. Até porque, quando cheguei na sala, vi uma professora que falava uma língua, pronto, eu não entendia quase nada, né? Mas, eu acho que o teatro, né, uma vez que ele não só se comunica, no teatro não apenas nos comunicamos verbalmente, né? Acho que esse contato, essa relação, essa troca de energia é fundamental, é muito importante, diz muita coisa. E eu acho que, com a prática, depois de dois, três meses, eu me acostumei. E, quando atingimos o segundo trimestre, eu já não queria voltar. Era o indivíduo que mais ficava na escola, eu era viciado em aulas. E, como disse, eu acho que a minha relação com a professora que encontrei com a professora de atuação, que é a Marcelo, foi determinante, né? Eu acho que ela foi... Ajudou, né? E muito. Foi muito pedagoga, né? E é uma das experiências mais vivas que eu tenho de teatro. E, portanto, já respondendo a sua pergunta, no final desse mesmo ano, de 2015, nós, estudantes, né? No primeiro ano, fizemos uma montagem com a direção da mesma professora. E foi uma experiência muito forte. Pronto, acho que nós experimentamos tudo, né? A nível do teatro, né? A nível do trabalho com o corpo, a nível do trabalho com a cenografia, porque quem foi o cenógrafo dessa obra foi o professor Amilcar, né? Aquela relação afetiva que nós tínhamos, eu acho que isso tudo também contribuiu para que esse ano fosse o mais memorável de todos os anos, acho. E logo fazendo o velho Tiresias, né? Como é que foi? Primeiro, foi muito difícil, né? Porque até hoje eu tenho essa dificuldade. Eu sou muito racional, né? Mas é algo que eu vou a cada dia superando. E essa imagem do velho Tiresias era um ser um pouco mais misterioso. Tive muitas dificuldades no trabalho com a voz. Mas, né, dei o meu melhor e eu acho que para aquele contexto, para aquela altura, para mim, foi uma experiência muito valiosa. Disse que pretendia voltar para o Lubang, uma vez que estava inscrito no ICED, para o curso de língua francesa. As dificuldades aqui em Luanda, sobretudo na relação com os colegas, ouve ou não ouve? Eu acho que não. Eu não gosto de Luanda, né? Eu não gosto de Luanda, primeiro pelo clima. Eu acho que dorme muito bem com climas frios. Luanda é muito quente e eu aqui quase nunca estou bem a 100%. Então, eu gosto muito do Lubang. Nunca acho que vou gostar de Luanda. De Luanda também não gosto um pouco da gente, da sua gente, né? Mas o pessoal de Luanda tem um lado que é muito bom. É muito aberto, muito comunicativa, extrovertida, ao contrário de nós que somos, nós do Sul, que somos um pouco mais fechados. E eu acho que essa forma de ser desse povo de Luanda também fez com que eu permanecesse, que eu gostasse de fazer o que fazia. Luanda, qual eram os seus colegas que foram ou são uma referência para ti? Colegas? Pronto. Eu fui colega do... Nunca fez teatro, chega numa turma como é que? Olha, quando cheguei, vi o Panatênio um tempo a falar muito e eu ficava assim, chama, esse é como então, tá vendo? Havia a Elaine, havia... Sobretudo esses dois, né? Acho que eram pessoas que quase já tinham... Fernando Kissola... O Kissola nem tanto, né? Porque temos uma margem de idade mínima, né? Mas é alguém que também já tinha uma boa experiência. Mas, por exemplo, no caso da Elaine e o Frampeni, o tempo que eles levavam no teatro era praticamente a idade que eu tinha na altura. Então, eu não os conheci a princípio, né? Mas, quando fomos nos relacionando, fui conhecendo cada vez mais a história de cada um. E até hoje, né? Eu admiro muito o Frampeni, né? Eu acho que entre as pessoas, né? Que podem ser tidas como referência a nível do teatro, né? Em Luanda, é alguém que é muito disciplinado, né? É muito... Trabalha muito, né? Acho que a sua passagem para a escola, por exemplo, também mudou muita coisa nele, né? Eu hoje olho para o Frampeni, não é o Frampeni que eu, por exemplo, consigo ver nas memórias das encenações anteriores, né? Que vou vendo pelo YouTube, Facebook e outros suportes. E eu acho que também essa forma dele de ser muito... O Frampeni é muito estudioso, por acaso, né? E isso faz com que cada vez inove, né? Eu, por exemplo, fiquei fascinado com a última encenação que ele fez, daquele musical. Pronto, mas depois, se calhar, né? Vamos... A verdade, sim, sobre essas questões. Lunono, que referências, que memórias tens dos cinco anos vivido no Exarte? Como o teatro mudou a sua vida? Como o Exarte ajudou-te a ser o Lunono que é hoje? Que é ex-hós, desculpa. É difícil, né? Tentar traduzir isso em palavras, né? Mas eu cresci, quando eu era muito pequeno, eu era uma pessoa muito... Muito enjoada, né? Muito enjoada, é essa expressão que se usa. Eu era uma criança muito enjoada, mas com... Pronto, né? Eu fui passando em certos lugares, né? Pra ter possibilidade de estudar. Em alguns lugares, eu acho que me retraíram, né? Eu fiquei muito retraído na fase da minha adolescência, né? E eu acho que essa chegada para o Exarte foi como um reabrir, né? De algo que estava fechado. E... Como eu disse, eu não consigo olhar para mim sem o teatro. Eu não consigo interpretar os fenômenos da sociedade sem, por exemplo, fazer uma... Transitar dessa ponte das teorias do teatro para... Como eu disse, para ler os fenômenos sociais. Eu acho que tudo o que eu faço, tudo o que eu digo, tudo o que eu penso tem como instrumento o teatro. Paulino Lunono. Deixa eu agora, Lunono significa o quê? Lunono... Lunono é nome do meu bisavô, né? Então, vem de Omukua Lunono, né? Então, dizem que era um avô, né? Um majoelho muito chateado. Que quando ficasse chateado com a sua esposa, ele colocava travesseiro no meio deles, né? Durante a noite. Não sei se você tem ideia, os travesseiros, né? Os nossos. É uma madeira, né? Que se cruza nas cabeceiras. Então, quando ele ficasse chateado, cruzava lá, né? O travesseiro no meio, durante a noite. E para não ter contato com a esposa. Não, era um velho muito chateado. Então, Omukua Lunono, né? Na verdade, vem do verbo Okunona, né? Que quer dizer murmurar. E também pode ser traduzido como alguém rancoroso, né? Mas eu não sou, acho que não sou rancoroso. Bom, Lunono, hoje é professor de teatro, pesquisador. Mas o quê? Atore? Mas o quê? Diretor também, não é? Não, não, não. Eu não dirijo. Mas eu acho que futuramente, né? Esse poderá ser o meu... Não sei, né? Não sei. O futuro é incerto, né? Mas eu acho que me daria muito bem nessa vertente, né? Mas hoje, por enquanto, prefiro me experimentar como ator, né? Porque eu acho que o teatro é o ator, né? Então, quanto melhor compreendermos o fenômeno atoral, melhor compreendemos o próprio fenômeno teatral. Então, fica mais fácil eu começar pela atuação para depois olhar para outras questões, né? Que, portanto, integram esse todo que é o teatro. Como é que alguém que nunca fez teatro e logo nos seus primeiros anos da universidade, encontra na crítica o suporte para melhor passar aquilo que são os seus conhecimentos? Mas, no que concerna o teatro. Não, não, não. Durante muito tempo posto assim, ou é estachado até agora como um homem crítico no teatro. Exatamente, exatamente. Na verdade, eu nunca fiz crítica e não sou crítico, na verdade, né? Mas, eu acho que as pessoas me conhecem sobretudo, né? Pelas postagens que eu fui fazendo nesses últimos... Agora paraste. Yeah, nesses últimos anos. Que as ideias. Sumiram? Não, não sumiram. Eu acho que há momentos, né? Para fazer... Há lugares, né? Para fazer tudo, né? Como disse, se antigamente eu precisava, né? Desse espaço no Facebook para... Para divulgar... Para comunicar as minhas ideias. Hoje, né? Eu tenho outros espaços e tenho outras formas de o fazer, né? Hoje, o faço fazendo aulas. O faço, né? Como disse, me experimentando nesse projeto que criamos junto do ISART. Então, provavelmente volte, mas volte de uma outra maneira. Mas será ali onde tu acabas também por te encontrar, porque foram N estudantes, muitos estudantes que saíram daquele grupo do ISART. Outros atores, outros diretores, outros nem por isso. E o Lunono é aquele que se destaca. Lunono, de forma particular, né? Digo que é o nome mais sonante, porque o Fran Penho também chegou a um período que fazia, que era a crítica escolástica. Mas o Lunono, em particular, se encontraste ali, ou porque achaste que era só mais um meio termo de você... Me encontrar na... Passar as tuas informações. Sim, eu acho que há uma componente, né? Muito, portanto, eu diria muito importante, né? Para... Desculpa, Lunono, porque também achaste que há uma carência a nível do nosso teatro neste capítulo. Exatamente, exatamente. Se tu viremos, por exemplo, há muitas, muitas mentes, né? Mas existe, existe, de forma residual, né? Algumas informações sobre o teatro angolano, né? Mas tem uma coisa que eu acho que nunca se fez ou falou, né? Que é sobre o fenômeno do atuar, né? Como disse, para mim, teatro, o núcleo de teatro é o ator, né? Então, temos algumas coisas escritas, teorizadas sobre o teatro, né? Portanto, no contexto, sobretudo, luandense, né? Mas não há ninguém, né? Que, por exemplo, tenha parado para refletir sobre esse fenômeno... É... 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 Actoral, né? Que, portanto, faz muita diferença. É... E como disse, para mim, é... É o núcleo do ator. No teatro, no cinema e na televisão, né? Porque é o único ator. Exatamente, então. É... Há essa carência, né? Nosso... Portanto, para o nosso contexto. E... Mesmo o grupo que nós criamos, junto do Exarte, né? Ele vem da necessidade de responder, né? Exatamente essa... Por tanto, essa lacuna, né? Preencher essa lacuna. Então, é... E já temos tido resultados com esse núcleo? Não, ainda não, né? Ou só estamos ainda a começar? Estamos numa fase muito embrionária, né? Então, é... E lá, o mais importante não são os resultados. São os processos, né? Os resultados podem não ser tão interessantes quanto os processos. Então, para nós, o processo é muito importante. Certo. Lunano, fala-nos. Esse núcleo tem um nome? Quem é o diretor? Quem é o professor? Ah, sim, sim, sim. O núcleo tem nome. É BIMPAD, Núcleo de Pesquisas... Núcleo de Pesquisa em Artes da Sena. É... É dirigido pelo Costa, né? Então, nós, neste momento, estamos a fazer um experimento, ou seja, uma montagem, que também está a ser dirigida pelo... Costa dos Tuneses? Costa dos Tuneses? Não, não, não. O... O Manuel da Costa. Acho que todo mundo conhece. Não, é importante dizer que também faz parte dos primeiros. Exato. Sim, colega do Lunano. Exato. Agora também é um ator galáctico. Exatamente. Então, esse grupo é essencialmente formado pelos licenciados de teatro, do ISARTE, portanto, os primeiros, e por alguns estudantes com quem nós vamos interagindo, alguns do SEARTE, outros, outros, outros mesmo do ISARTE. E, por exemplo, neste momento também temos um professor de música que é primeiro finalista do curso de música do ISARTE, que é o Napata. E quais são os trabalhos que vocês têm desenvolvido? O que é que vocês buscam, sobretudo, nas vossas pesquisas? Nós nos situamos, portanto, em vários entremeios, intermédios. Primeiro, a nossa primeira, digamos, preocupação é trabalhar a partir dos saberes-fazeres locais. Então, há muito de potencial das nossas práticas espetaculares, que, na nossa forma de ver, continua, continua, esse potencial continua inexplorado. Então, como João Paulo sabe, nós somos de uma escola, de um teatro realista. Nós nos formamos na base de Stanislavski, e, depois, tudo o que nós falámos e fazíamos quase apontava para fora. Então, o que nós procuramos fazer é, ainda que nos sirvamos dessas teorias da Europa... É buscar contextualizar com aquilo que são as nossas vivências aqui? Exatamente, exatamente. Com as nossas vivências, com, talvez diria, com a nossa própria corporeidade. Eu acho que há muita coisa que pode ser, que pode servir como material, que pode servir como, quando eu digo material, material para compor os espetáculos. Há muita coisa boa que pode servir como processo de preparação do próprio ator, nessas práticas espetaculares. Então, a nossa maior preocupação é ir ao encontro desses conhecimentos. E, já agora, mandando aqui um abraço ao Costa, porque eu estive no princípio da criação do Núcleo de Pesquisa, e tinha lá um nome, e é que eu não achava muito interessante. E eu disse ao Costa, troca, procura algo mais nacional, ou que quando chegasse lá fora, as pessoas pudessem dizer sim, isso sim é de Angola. Agora, é BIM? BIMPAD. Que tenha alguma significação direta? Pronto, acho que o Umbando, que é também um índice cofundador do grupo, teria melhores explicações, mas assim, de forma rasurada. A BIMPAD é um tipo de prática espetacular entre os Bacongos, o grupo étnico do norte de Angola. E, de fato, é um projeto, uma iniciativa de louvar, muito por conta daquilo que é a necessidade de encontrarmos nas nossas manifestações artísticas e culturais, aspectos étnicos teatrológicos, segundo aquilo que foi a pesquisa, trabalho de fim do curso do Umbando, que é um dos membros desse núcleo. Então, por favor, apoiem a causa dos jovens, deem valores aos jovens para ir no UIS, no Zaire, em Cabina, no Lubango, buscar conteúdos para dar suporte àquilo que são também os nossos conhecimentos, porque nós bebemos muito daquilo que é europeu, que é asiático, americano, então precisamos dar força a esses jovens pesquisadores do nosso teatro. Paulo, nós vamos falar dos processos, os processos criativos no teatro, mas antes vamos fazer aqui um intervalo breve e até já. Estamos de volta para a segunda parte do nosso programa. Temos como convidado Paulino Lunono, Chiloia Bimba. Nessa segunda parte vamos falar dos processos criativos no teatro. Enquanto acadêmico, licenciado em teatro, o que é que tu achas dos nossos espetáculos? Os espetáculos estão a ser feitos atualmente, sobretudo no capítulo da criatividade. Pronto, se calhar iríamos começar pelas condições materiais que geram esses espetáculos. Eu acho que essa é uma parte determinante. Então, o que se vê no palco é resultado de uma coisa um pouco mais... Um pouco não, é resultado de uma coisa complexa. Então, são várias realidades que se relacionam aí para dar naquilo que nós vemos aí no palco. Então, eu dividiria aqui em duas partes. Isso para responder a pergunta que coloca. Então, a primeira parte seria as questões, como disse, de condições materiais ou financeiras, ok? E a segunda são as condições operacionais nas cenas. Então, na questão, como disse, administrativa ou financeira, eu acho que falta financiamento no teatro. Não se pode fazer teatro. O teatro em Angola, falo mesmo de Angola, não só de Luanda, não se irá profissionalizar se não existir financiamento. Eu sei que dinheiros há por aí. Mas, Paulino, a questão do financiamento, o teatro, acaba sendo uma condicionante para a criatividade? Sim, condiciona de algum modo. Repare no seguinte. Como disse, na vida quase nada se realiza sem essa componente. É claro que a questão da vontade, ela também pode gerar coisas, conta muito, né? Mas, é preciso ter em conta que, por exemplo, para você ter um processo longo de ensaios, isso significa que você vai manter os atores aquartelados, né? Entre aspas, você precisa de colocar os atores num dado espaço, né? Por esse tempo. E eu acho que um tempo razoável de ensaios pode ser seis, devia ser seis, oito horas. Então, você vai manter os atores num dado lugar durante esse tempo, sem que você tenha a possibilidade de lhes dar água para beber, sem que você tenha a possibilidade de lhes dar comida, alguma coisa para comer? Não, isso não é possível. Então, essa parte, ela, tem muita influência nos próprios processos de criação. Então, nesse sentido, eu acho que como solução, deve existir um financiamento, né? A nível, portanto, do Estado. Criando editais, né? Não aquela coisa entre amigos, né? E depois fazer isso em nome do país, né? Mas, se não, criar editais em que todo mundo que tem um projeto concorra, né? E, de forma transparente, a pessoa ganha, né? Então, essa é a primeira questão, né? O financiamento. Depois, a segunda parte, né? Que eu dizia, é a parte já, né? Da própria, portanto, do próprio processo de criação, né? A operação, isso aí. Eu acho que é importante, né? A formação. E eu, quando coloco aqui a formação, não é naquela conversa velha, né? Do tipo, quem é o melhor entre aquele que passou na escola ou não. Para mim, essa é uma discussão que não faz muito sentido, né? Eu acho que a escola, ela existe, né? Deve responder aos anseios da sociedade. E a sociedade, ela também não pode desprezar a escola, né? Então, tem que existir esse fluxo. Essa ligação. Essa ligação, exatamente. Então, primeiro, é preciso formação, acho. E, também, né? Reconheço, reconheço, se calhar, o esforço que existiu, né? Para que, neste momento, nós tivéssemos duas escolas de ensino das artes em Angola, né? Que só conta com cinco anos. Mas, eu acho que isso devia ser feito a nível nacional, e não apenas em Luanda. Porque, tu não imaginas, há muita gente criativa lá fora, fora de Luanda. Então, essa gente, como disse, né? Se se criar esse financiamento, em que todo mundo tem acesso, de alguma coisa que seja pensada para o país todo, e não só para Luanda, né? Então, eu acho que seria muito bom, nós conseguiríamos dar um salto significativo. Então, é verdade também que existe, né? Agora, uma questão que é muito importante. Quem se propõe a fazer teatro, primeiro, tem que ver os caminhos. E, antes, Luan, para quem, se calhar, vai nos assistir e não entende ou não percebe muito sobre esse elemento, como podemos entender os processos criativos no teatro? O que é isso de processo criativo? O nome diz tudo, né? É processo criativo, criação, né? Então, é o momento, né? É o momento, é a tarefa que nós levamos a cabo para gerar uma obra artística. E quais são os elementos que estão relacionados para que haja um processo criativo, vamos dizer, que visa, sobretudo, elevar o ponto mais alto do artista ou da arte como tão? Então, primeiro, é preciso nos munirmos dessas condições financeiras que eu aludi. É preciso que nós nos munamos tecnicamente. Não gosto muito dessa palavra técnica. Eu sempre estou a brigar por causa desse termo. Sobretudo pela conotação que a palavra tem entre nós. Então, é preciso conhecer o teatro. É uma forma de conhecimento. No teatro, já foram produzidas várias experiências pelo mundo. Então, nós precisamos ir ao encontro dessas informações. Porque, eu acho que, no princípio, isso parece contraditório, né? No princípio, eu falava da necessidade de irmos ao encontro dos nossos saberes ancestrais. Mas, também, é importante ter contato com as possibilidades que já foram abertas. Sejam da Europa, sejam da América, sejam da Ásia. Então, é importante tomar contato com essas possibilidades que já foram abertas. Então, passar pela escola é exatamente isso. Eu acho que a escola nos dá essa possibilidade de reunir um número considerável de informações sobre um determinado saber ou prática que a própria prática ou a experiência da vida, do fazer, levaria muito mais tempo. Não será também a escola uma condicionante para o processo de criação? Uma vez que ela pode nos apresentar alguns cânones nesse processo, essas técnicas que fez menção. Para quem não está na escola e para quem está na escola, já sabemos que o que está na escola faz ou poderá fazer aqui, hipoteticamente falando, de forma limitada em função das técnicas que ela aprendeu. Já quem não está na escola faz de forma empírica e acaba muitas das vezes, muitas das vezes, atingindo o ponto mais alto da criatividade. Não será a escola uma condicionante? Não, né? Digo, um meio, um não e um pouquinho de sim. Eu que não passei na escola, estou um pouco me importando com aquilo que são técnicas, com aquilo que diz os livros, os manuais. E eu que passei na escola e ainda estou, eu acho que aqui, a luz. E os mesmo não passando na escola, o fazem. Exatamente, né? Eu reconheço que, de facto, existe o perigo dos dogmas. Mas, na verdade, isso não ocorre só com quem passa na escola. Inclusive, pode ocorrer com quem esteja fora da escola. Essa questão dos dogmas. Eu estava a conversar com alguém, não sei se era quem, era um amigo do professor Tintin, um congolês, um alho. Nós fomos numa conversa na LASP e eu perguntava para ele, era a primeira vez que ele estava em Angola. Eu perguntava para ele, por que você preferiu vir para cá? Por que você trouxe cá? E ele disse que, ao contrário de muitos países africanos, Angola é um país que não tem histórico em termos de formação na área do teatro. Então, ele acreditava que aqui ainda não se havia instalado certos dogmas. Mas eu posso concordar um pouco com ele e, ao mesmo tempo, não. Porque, como disse, há esse perigo das pessoas dogmatizarem as coisas. Em vez de nos preocuparmos, de facto, com o que pode funcionar para nós, nós pensamos em discutir nomes. Os nomes, eles nomeiam realidades, os nomes-conceitos nomeiam realidades, nomeiam fenômenos. Então, nós não podemos olhar para os nomes em si. Temos que olhar para os fenômenos que os nomes designam. Então, eu acho muito banal essa discussão, às vezes, dos nomes. E é ali também onde entra essa questão da técnica. Qual é a técnica que você usou? A técnica X, a técnica Y. Isso são dogmas, como disse o Mualo. Isso não tem nada que, de facto, responda a uma necessidade prática. Então, respondendo a pergunta, que sempre estamos aqui a escapar. Então, é preciso organizar os espetáculos nos mais diversos sentidos. É preciso pensarmos em dramaturgia. Então, não mais uma dramaturgia do texto, senão a palavra dramaturgia no seu sentido mais amplo. Pensar de forma coerciente cada elemento que vai compor o espetáculo. Eu preciso pensar na dramaturgia do meu som. Eu preciso pensar na dramaturgia do meu corpo. Eu preciso pensar na dramaturgia do espaço em que os atores vão movimentar. Eu preciso pensar na dramaturgia da relação entre os atores e o público. Isso tudo precisa de ser estudado, precisa de ser planificado. Olha que, e isso responde a pergunta que coloca, e voltamos lá no espetáculo do Fran Peni. Eu fiquei muito surpreendido. É a primeira vez que eu fui para a LASP, e eu encontrei a LASP, não para dizer que talvez antes já tenha acontecido, mas eu vou dizer, é a minha primeira vez que eu fui para a LASP, e encontrei aquela sala muito formal, completamente transfigurada. E o Fran Peni, no princípio, no princípio não, no fim da apresentação, abriu-se um momento de fala, de conversa. E o Fran Peni falava, pronto, dessa coisa que eu elenquei no princípio, das condições, e uma das coisas que ele se referiu foi sobre os espaços, os teatros formais. E eu reconheço, por exemplo, que é importantíssimo nós termos esses espaços convencionais, porque isso, de alguma forma, vai fortalecer a própria instituição do teatro. Mas, a criação no teatro, ela não pode ser condicionada, por essa questão dos espaços. Então, buscando esse exemplo, da peça Galáxia... Não, mas também ele fez menção deste elemento, porque imagina, se calhar ele quis fazer uma luz a sair, vamos imaginar, do teto, mas porque a sala não favorece, não há essas condições, logo ele tem que limitar a sua imaginação para aquilo que a sala lhe dá como elementos técnicos. Não sei, mas, como disse, para mim, um dos momentos mais fascinantes daquela encenação foi esse fato de ter brincado com aquele espaço. Então, nós não podemos só pensar em fazer teatro nessas salas chiques. Então, precisamos de teatralizar os espaços. E isso pode ser feito fora de um espaço convencional. Para além desta obra que tens como exemplo do Enigmas agora, a Galáxia, que volta agora em maio, assistam, porque está bom. Um bom espetáculo, o belo desse evento. Eu pergunto, dos outros grupos que tens acompanhado, o que tu tens notado quanto ao capítulo da dramaturgia geral do espetáculo, como tu dizes? Será que, de forma consciente, os diretores ou os grupos já estão preocupados com a questão da semiótica, a questão da estética, a questão do artístico nesses espetáculos? Como eu disse, eu defendo a relação da escola com o meio social em que a escola está inserida. Mas, não é discriminação. É difícil, alguém que tenha aprendido por si só, chegar a pensar certas coisas no teatro. É muito difícil. Um gênio, talvez, já nasceu. Mesmo que aqui, por exemplo, se fale de crítica, é um pouco complicado, porque você não tem... Para eu fazer crítica, preciso de compreender a intenção do diretor ou do ator. Tem que existir um processo claro. O que o ator ou o diretor queria propor? O ator ou o diretor precisa ter a capacidade de explicar isso racionalmente. Tanto a partir do próprio espetáculo, como a partir do discurso sobre o espetáculo, do discurso formal que ele constrói sobre o espetáculo. Então, sem que essa consciência do pensar o espetáculo nos mais variados níveis exista, é difícil você fazer uma crítica formal, como, por exemplo, se faz em outros lugares. Mas, se calhar, também pode ser um equívoco meu. Como eu disse, é importante sempre olhar para os lugares. E essa história da crítica, não crítica, eu acho que aqui há... Pronto, o crítico nunca é visto como um profissional autônomo. Essa história da crítica quase que nunca funciona. Somos sempre árbitros e jogadores. E há! Mas, não, dos espetáculos que tens acompanhado, há, de facto, alguma criatividade? Ou nota-se uma carência neste elemento? Deste elemento nos espetáculos? Pronto, é difícil ser taxativo, né? Para responder essa sua questão, tipo sim ou não. Mas, como eu disse, é importante que as pessoas se formem. É importante que as pessoas estudem, né? Porque não basta passar pela escola, né? É preciso ir buscar, né? É preciso se relacionar com outras formas de fazer teatro. Infelizmente, em África, né? Nós temos problema de mobilidade, mas é muito importante, por exemplo, nós termos contato com o que se faz no Congo. Como, por exemplo, é um país que tem já um histórico em termos de formação. É um país que já tem muita coisa produzida sobre teatro. Mas, infelizmente, nós não temos contato com o Congo, que está aqui bem perto. Então, essa é uma das grandes barreiras que nós temos. Nós nos encontramos numa ilha. É mais fácil, por exemplo, eu trocar com o Brasil do que trocar, como eu disse, com o Congo, com o Senegal, com o África. África do Sul, se calhar não é tanto, né? Há vós aí. Mas é muito... Uma das maiores dificuldades, né? Para nós nos relacionarmos com os nossos irmãos africanos é essa questão da mobilidade. E falando ainda em mobilidade, né? Isso também é uma questão que, por exemplo, influencia muito nos processos criativos aqui em Luanda, né? Nós, internamente, a nível de Luanda, há um problema de mobilidade muito grande, né? Então, um ator, por exemplo, que saia da GAMEI e vai ensaiar no Quilamba, ele precisa de ter um dinheiro. São vários táxis. Então, quando chove, o problema triplica, entende? Ou seja, são vários problemas que... Então, isso precisa de ter um suporte. Por exemplo, se existisse financiamento, né? Haveria um grupo considerável, né? Que teria espaços alugados com esse seu dinheirinho. Os atores podiam ficar naqueles espaços... Pode dizer que esses problemas que nós, ou a malta do teatro, vive acaba também por interferir naquilo que são os processos de criação no próprio teatro. Exatamente. Isso tudo está relacionado, né? Mas também, ao mesmo tempo, não tira a responsabilidade que nos cabe, né? Que é de ter disciplina, ter ética no trabalho. Eu acho que isso também precisa de ser ensinado, isso precisa de ser conversado nesses espaços que são abertos para conversa sobre teatro. Nós somos muito indisciplinados, né? Em termos de horário, em termos de entrega... Quase que nunca temos concentração para nada, entende? E no teatro, quem quiser, de fato, fazer alguma coisa que valha a pena, né? Esse elemento da entrega completa é uma espécie mesmo de santidade para a minha profissão, né? Então, isso tem que existir, né? Precisa de ser, sei lá, talvez ensinado, né? Mas é um elemento a ter em conta. É preciso ter em conta que, por exemplo, se eu me atraso nos meus ensaios 30, 20 minutos, uma hora, eu mexo com o ânimo do meu companheiro. Então, a disposição, né? De quem veio ensaiar, comigo, né? Nesse momento de atraso, o mundo é logo, né? Então, são realidades que se entrecruzam, que se completam. Então, não podemos ver apenas a criatividade. Eu, para ser criativo, preciso de comer, preciso de beber água, preciso de ter tranquilidade no meu trabalho. Então, isso tudo está relacionado. Só para abrir aqui uma parte, fazer aqui uma parte, o Luano falou da dramaturgia geral, do espetáculo. E eu tenho dito que o teatro é uma arte plurissignificativa, né? E ela, por si só, deve ser construída à base de códigos, aquilo que são símbolos e outros. E a pessoa que se propõe a fazer o teatro, a entrar para o teatro, deve estar munido, como eu já disse aqui o Luano, de ferramentas técnicas, científicas, mas também é um elemento, Luano, que é a questão da vivência. Sim, sim, sim. Que é sinal o maior de todos, né? Desse processo criativo. É verdade, né? No teatro, esse elemento do experimentar corporalmente é muito importante. Como eu disse, eu sou um tipo muito racional, mas com o andar do tempo, eu fui percebendo que há coisas que não entram por esse canal do raciocínio. há aprendizagens que são corpo, que são incorporadas. Não se aprende a atuação no livro, né? Não se aprende a fazer teatro, só lendo sobre teatro. É preciso fazer. A experiência é fundamental, né? E isso, cada vez que nós vamos fazendo alguma coisa, alguma coisa fica em nós, né? Vamos preparando esse terreno do nosso corpo. É fundamental fazer. Luano, de tanto imediatismo, né, que nós temos da nossa parte, dos homens do teatro, que em uma, duas, três semanas, se trabalha um espetáculo, achas que nós estamos preparados para uma mudança onde temos que, por exemplo, olhar para a questão do som, da luz, do próprio trabalho do ator, do texto, para adotar o espetáculo, vamos dizer, tão harmonioso ou com uma sincronia, vamos dizer, não vou dizer perfeita, mas minimamente, assim, nos trinques? Sim, é possível. E eu acho que o exemplo mais claro foi essa encenação do Fran Penho. Eu acompanhei, ok? Obrigado. Eu acompanhei de longe, né? Porque naquela peça, por exemplo, atuam algumas pessoas que são muito próximas a mim, que é o Wilson e o Costa. e foram ensaios muito intensos, acho, né? Então, e eu quando vi o espetáculo, vi não apenas a história, eu agora também tenho esse defeito de nunca me concentrar nas palavras, no verbo. eu gosto que o espetáculo me penetra. E eu acho que, não sei, mas, se formos aos detalhes, tem muita coisa boa, eu nunca conversei, pessoalmente, com o Fran Penho, para saber como ele pensou a montagem do espetáculo, mas as transições, os atores, a presença dos atores, esse elemento da teatralização do espaço, acho que foram coisas muito bem calculadas, né? E eu acho que foi um espetáculo muito conseguido nesse sentido. Lula, desculpa, deixa só fazer mais aqui um reparo. Já um grupo, não, os primeiros formados em teatro em Cuba, quando chegaram, montaram o espetáculo Ginga Band, dirigido pelo professor Chetas e a professora de dança, a professora Lizette, que agora está em Portugal a fazer o mestrado, eles montaram o Ginga Band e recriaram o espaço da mesma maneira como o Fran Penho recriou agora. É só para lembrar isso. Boa. Como disse, eu sou, eu estou aqui há cinco anos e não frequento muito elástico também por causa dessa coisa. Isso, pelo que foi por aí, em dois mil e dois ou três. É a mesma traição. Por causa dessa coisa da mobilidade. Mas, de qualquer forma, o que me impressiona é essa completude que eu vi nos atores, essa entrega, esse cálculo que pelo menos eu entuo na encenação, esse cálculo das micro-ações. Eu acho que, pelo que vejo, o espetáculo foi pensado inclusive nesse nível. Então, é isso que me impressiona. Eu acho que é essa possibilidade aberta que nós temos. Mas isso é só com estudo, na verdade. não estou aqui a desmerecer pessoas que são muito criativas, pessoas que são muito dadas ao teatro, mas, como disse, a escola, felizmente, nos dá essa possibilidade de ter contato com várias experiências, com várias informações no espaço curto de tempo, que a própria prática levaria muito mais anos. Como professor, é professor de? Neste momento, eu trabalho com atuação e análise teatral. Certo, como professor de análise teatral, o que é que tens passado aos teus estudantes sobretudo nesse capítulo dos processos criativos das obras de teatro? Pronto. É realmente difícil, porque não tem aqueles meninos que dizem ah, professor, mas é o nosso teatro, nós já fizemos assim. Sim, porque eles vêm para a escola e já vêm formatados, experimentados de alguma forma. E o nosso teatro, ele é essencialmente realista, é essa, é essa, é essa, é essa, é essa representação do cotidiano, digamos assim. e eles normalmente sempre têm dificuldades de entrar, de adentrar para coisas um pouco mais, diria, não materiais, porque o teatro, ele também trabalha com esses elementos não visíveis, de algo, trabalha com coisas, subjetivos, trabalha com coisas que não podem ser, como que eu diria, representadas verbalmente, entende? então é muito difícil passar essas informações para eles, mas também é um processo, isso é um processo, eles, por exemplo, a turma que trabalha comigo é, é muito nova, da décima primeira, onde eu, faço as aulas de análise teatral, e eu acho que eles vão, 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 de alguma forma, são um futuro, né? Temos tempo que acreditarem. Luno, nós já estamos a terminar mesmo, o nosso programa, falando da corrente realista, que é quase que a base, ou muitos grupos recorrem a essa corrente para os seus trabalhos, eu sugeria ao Fernando Quissola, eu outra vez liguei para ele, eu disse, Fernando Quissola, que tal se a gente pensar num festival teatral, onde vamos, sobretudo, olhar para aquelas correntes menos tidas, ou achadas no nosso teatro, como o surrealismo, o tataísmo, o renascimento, sim, quer comentar, não sei, sobretudo, para buscar, ou fazer, despertar nos jovens artistas do teatro, a pesquisa dessas correntes, quem sabe também não seja um caminho para alavancar aquilo que nós esperamos no capítulo da criatividade, não sei se queres comentar sobre isso. Para responder a sua pergunta, acho que volto... Porque o realismo parece que é muito já que, muito base. Para responder, a sua pergunta voltou um pouco atrás, como colocava no princípio. A minha preocupação, neste momento, com o teatro, e do grupo em que neste momento atuo, não é mais discutir esses nomes, realismo, surrealismo, a nossa preocupação não é mais... Com essas correntes europeias... ...e a explicar esses movimentos artísticos ou políticos da Europa. Essa não é a nossa preocupação. Então, e essa não é a nossa preocupação, e paradoxalmente também é a preocupação. O que acontece é que nós tomamos essas terminologias e as fixamos, sem muitas vezes olhar para o contexto em que surgiram. Esses movimentos, como disse, eles foram artísticos e ao mesmo tempo políticos. Respondiam a necessidades específicas daquela sociedade da Europa, daquela época, e, portanto, isso ficou lá. Podemos, sim, de facto, ver as possibilidades abertas por esses movimentos, mas, se entendermos que podemos trabalhar com essas experiências como ponto de partida, é apenas um ponto de partida. Porque o que vale no fim é sempre a presença desses corpos, memórias nossas. Ok? Então, não tenho e não temos no nosso grupo a necessidade, por exemplo, de explicar essas correntes das vanguardas artísticas do século XX da Europa. Isso não... O programa está a terminar. Eu já estou com saudade. Ficaríamos aqui horas sem fim a falar com o Paulino. não aprender muito sobre este fenômeno da arte, ou seja, o processo de criação no teatro. Mas, agora mesmo é a hora, Lunano, de deixares ali os teus abraços, os contatos para quem quiser ter uma explicação de teatro contigo, em quem quiser trabalhar. Pronto, primeiro, reitero os meus agradecimentos pelo convite. E, no princípio, nós falávamos dos estudantes finalistas e você, João Paulo, é um dos resultados desse processo. E eu acho que isso é importante. Todo mundo terminou e cada um procura fazer da sua maneira, procura contribuir da sua maneira. E eu acho que esse espaço que você forjou aqui na KKK para ser filmes é um espaço muito importante. E eu acho que é isso que temos que fazer. Cada um, a partir da sua perspectiva, contribuir de alguma maneira. Porque não se pode desenvolver o teatro só pensando na cena, no fazer, no atuar. Então, há várias outras realidades que integram o fenômeno do teatro que devem ser tidos em conta. E conversar sobre o teatro também é essa contribuição. É uma das contribuições que podem ser dadas. Obrigado, Leonor. Então, queria mandar abraços para o pessoal do BIPAD. Queria saudar, se calhar, os meus colegas, alunos. Porque eu acho que o exercício também de ser professor é ao mesmo tempo também ser aprendiz. Eu aprendo com o que eles sabem, com as dificuldades que eles apresentam, com as dificuldades que eu apresento nas aulas, as coisas que eu não consigo explicar para eles. Isso é como combustível para ir buscar sobre esse fenômeno que te atrava a cada dia. Quer deixar os números, Leonor, na escola? Não, não, não. Já sabe onde tem que encontrar, né? Exatamente. Agora, desculpa, só por curiosidade. Já casou aqui em Luanda? Não, não, não. Vai casar lá no Nubango? Muito cedo, acho que a vida... Ah, ainda é cedo, não. Eu sou muito novo, né? Não há pressa para isso. Bom, estamos então assim a terminar mais um programa super divertido com esse estudioso, o professor, atório, Paulino Lunono, que aqui nos disse que as vivências são super importantes e não devem ser esquecidas nesse processo de criação para o teatro, sobretudo as relações de natureza estética. Então, você já sabe, você que se comprometeu, que se compromete com o teatro, ou quiser entrar para o teatro, devem ter em conta a isso. Então, é um até já. Estamos juntos. e até já. Obrigado.